No Corinthians, Tite já escolheu quem vai entrar no lugar de Guerreiro, que está internado com suspeita de dengue. Impossível dizer que a ausência do principal artilheiro não muda nada. Paolo Guerreiro, por aqui, é bem mais do que o dono dos 12 gols que já fez nessa temporada. Previsão, a grosso modo, de 15, 20 dias, mas eu não sei se é pra tê-lo pra jogar ou pra volta de treinamento. Antes eu mandei uma mensagem pra ele, conversei com os médicos, diz que ele tenha saúde e a gente não vai vencer a custo de saúde de ninguém. O próprio dia a dia ele se encarrega de tu preparar todos os atletas pra que a equipe esteja forte. O momento é do vai no ar. Em entrevista exclusiva ao Seleção Esport TV, Tite falou também sobre o desgaste físico dos jogadores. Nos próximos 10 dias, o Corinthians enfrenta o San Lorenzo, o Palmeiras e o São Paulo. Nós temos que usar alguma estratégia, porque o time que vier domingo, ele vai estar melhor trabalhado, mais descansado pro confronto. Ou prioriza a Campeonato Paulista, ou prioriza a Libertadores da América, porque as duas é humanamente impossível. O desgaste é inevitável, então se você não estiver preparado, você perde um ou dois jogos e acaba o ano pra você. O grupo do Corinthians é considerado o mais difícil da Libertadores. Por isso, nem a boa campanha e nem a liderança deixam os jogadores tranquilos em relação à competição. Então vamos entrar ainda mais ligados, consertando os erros que tivemos nos últimos jogos, pra não dar nenhuma brecha e sair de lá classificado. Então, vamos lá.